Olá pessoal, e não é segredo para ninguém que todas as vezes que a Virgínia mostra o José Leonardo de um pouquinho mais de um mês ela arranca suspiros das titias que são apaixonadas por ele e dessa vez o Zé Felipe mostrou a reação dele ao ver a florzinha, ao ouvir a vozinha dela parece que ele já começou a reconhecer e realmente nesse primeiro mês o bebê começa a reconhecer as pessoas da família e reage a brincadeiras e sempre algumas pessoas perguntam por que o José Leonardo faz aqueles exercícios, gente, é para fortalecer o pescocinho, para fortalecer a musculatura isso é muito importante para os bebês, infelizmente muitas pessoas ainda ficam nessa dúvida dizendo que não é necessário um bebezinho de um mês fazer esses exercícios, mas tem um nome específico, inclusive eu já falei aqui no canal em relação a esses exercícios e o quanto eles são importantes, só lembrando aqui para vocês que a família vai sair de viagem, vão lá para o Rio de Janeiro para mangar a tiba agora pela primeira vez, a família completinha, então se vocês gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo por aqui aproveita, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal Experimentei algumas roupas, algumas deram certo, a maioria não E agora eu saio ali fazer uma delipilação a laser Bora México? Bora Bora Isso no seu pé Lá atrás está fora Nova acabou de sair do forno Cadê? Cadê o José? Cadê o amor da vida da mãe? Vem amor Todos é? Ah, todos é? Todos é? Ô mãe, você tem noção? Meu Deus, quem é essa princesa? Quem é essa princesa? Como que é o nome dela? Como que é o nome dessa princesa? Antônia? É, o seu nome é Antônia? Aham, foi Vai 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 Vamos Espalha Vai Deixa eu tirar esse negócio aqui Flo, flo Olha o cabelo Você gosta de massagem? Hã? Você gosta de massagem, Flo, flo? É Fica bavo não Seu bobo tá cegando Tá? Fica bavo não Ai, eu sou bavinho, papai Ele é pequenininho Mas ele é bavo, papai É, ele é bavo Eu sou bavo, pai Eu sou pequenininho Mas eu sou bavo Você não fala assim comigo, não Você ouviu, mamãe? Eu sou bavo É, né, José? Você tá se enxergando? Hã? Você tá se vendo? Oi Oi Tá entendendo nada, né? Oi Ai, que sono, pai Vai, Tia E aí, Power Ranger? Eu sou foco Tá ali Tá de Power Ranger vermelho hoje É Power Ranger, é? É Ah, tá Cadê? Que isso, hein? Musculosa Eu estou completamente viciada em comer ovo cozido, gente Todo dia eu como pelo menos três Obrigada, Ale Nossa, delícia Sei lá, eu não gostava Tipo Não é que eu não gostava É que tipo, pra mim não fazia sentido, sabe? É isso que eu gostava Repete o que você falou Você não quer ir onde? Você quer ficar onde? Com a mamãe Ah, e ela falou assim Mamãe não quer ir no piquenique Eu quero ficar com a minha mamãe Né, amor? Então vamos ficar com a mamãe O que a gente vai fazer? Será que a gente... Dança? Dança? Mas e a Flo-Flo? Tá te esperando pra ir no piquenique Como é que foi lá? Pode ir na banheira, rapaz Pode ir na banheira, mãe? Pode Pode sim E olha só, galera Minha mãe bordou já a primeira toalhinha Pro Babiel Ficou lindo Agora eu vou desmanchar Dizendo a Leonardo Bordar Depois bordar das meninas Depois, pra finalizar Colocar a tira bordada aqui Obrigada pelo carinho, mãe Nada Guardar Eu tô zoando, tá? Hã? Porque você não faz pra mim Ah, você já fez várias É a Virgeninha Tô parada Tá tudo guardado Ela em casa, sua Tem um erro Não é pra criança Essa parte aqui não é pra criança Vocês não vão colocar biquinho não Pra gente entrar na banheira? Pra banheira? Vai lá, mamãe Eu vou colocar biquinho não Eu vou ficar por causa Um momentinho que eu tô numa preguiça De entrar nessa banheira Você que prometeu, né? Nossa, pra que que eu fui dar essa ideia? Eu vou ficar por causa E aí Eu vou ficar por causa